O governo americano aprovou o CARES Act, algumas semanas atrás, que é aquele lance de dar a grana pro povo, dar uma grana pro povo, pra poder ajudar na economia, pra poder continuar girando a economia, pras pessoas poderem comprar, porque tá todo mundo dentro de casa, ninguém tá comprando nada, então o governo insere uma grana no mercado pra manter os juros baixos, isso e aquilo. Eu não sou um Paulo Guedes da vida, mas é mais ou menos isso. Então seria, de acordo com o que eles assinaram lá, seria 1.200 dólares pra cada adulto e 500 dólares pra cada criança dependente. E você tem que se enquadrar em algumas regras que eles colocaram lá. Por exemplo, uma família com pai e mãe, ou pai e pai, mãe e mãe e um filho dependente, eles receberiam 1.200 de uma pessoa, 1.200 da outra, mais 500 do filho, então, daria 2.900 dólares que seria depositado na tua conta. Porém, eu tô vendo alguns imigrantes reclamando nos grupos de imigração e alguns advogados de imigração aí falando que o governo é um monstro que não vai dar essa ajuda pros imigrantes. E eu concordo que os imigrantes precisam, tá? Eu não tô falando que eles não precisam. Até porque é um grupo que não tem como sobreviver nessa quarentena, porque a maioria dos trabalhos que eles fazem é um trabalho que requer que eles saiam de casa. Sabe, se você trabalha na construção, landscape, limpeza de casa, você tem que sair de casa. Não só sair de casa, mas como você tem que ir à casa de outras pessoas. E o americano, ultimamente, tá muito neurótico pra poder aceitar uma pessoa estranha dentro de casa. Então tá difícil pro imigrante. Principalmente pro imigrante. Mas o que eu tenho visto na internet, é lógico que é pessoas reclamando que o governo não vai dar assistência pros imigrantes. Eu até vi uma mulher colocando em um dos grupos uma postagem mais ou menos assim, né? Eu não lembro exatamente palavra por palavra, mas falava mais ou menos assim. Quando é pra pagar imposto, o governo arruma um jeitinho pra gente pagar. Mas quando é pra dar dinheiro pra gente, o governo pula fora. Foi mais ou menos isso, né? Não em tantas palavras, mas foi mais ou menos isso. Então eu vim aqui comentar com vocês quem é elegível, quem não é elegível, o porquê e a minha opinião, como sempre, né? Eu não consigo comentar uma notícia ou colocar uma notícia aqui sem dar a minha opinião. Então vamos lá. Quem é elegível? Todas as pessoas que preencheram o imposto de renda de 2018 ou 2019 e tenham um Social Security Number válido que os permite trabalhar nos Estados Unidos. Vou explicar tudo isso, que eu sei que é muita coisa, eu vou explicar tudo certinho. Por que é 2018 ou 2019? Porque quando foi aprovado esse CARES Act, foi antes de 15 de abril de 2020, que é a data final pra você fazer o imposto de 2019. Então quando foi aprovado, nem todo mundo tinha feito o imposto de 2019. Então eles também aceitavam o imposto de 2018. Beleza? Tá. Precisa ter um Social Security válido. Não sei se vocês sabem, mas o Social Security é aquele documento que é tipo o seu SIC no Brasil, né? O CPF. Quando você nasce, né? Você registra a criança, tá? Você recebe esse Social Security. E se você é cidadão americano, você tem um Social Security limpinho, que não tem nada escrito. Agora, quando você vem pros Estados Unidos, vamos supor, como um vice-estudante, você também recebe um Social Security pra você poder tirar uma carteira de motorista, isso e aquilo. Porém, lá tá escrito que não é pra você, você não pode trabalhar. Então as pessoas que têm esse Social Security que tá escrito que não pode trabalhar, não é elegível a receber essa ajuda do governo, tá? Esses 1.200 dólares aí. Agora, se você... E é aqui que começa um pouco a confusão. Se você for um cidadão americano e você for casado com um imigrante que não tenha um Social Security number válido e você fez o seu imposto de renda com essa pessoa no ano de 2018, 2019, você não vai receber os seus 1.200 dólares e se tiver filho, filha também não vai receber. Então ninguém da família vai receber essa ajuda do governo. Porém, se você for um cidadão americano e você for casado com um imigrante que não tenha um Social Security number, mas esse imigrante fizer parte das Forças Armadas que tem aí, os esquemas têm como, daí você é elegível, daí você vai receber. Ou se você for um cidadão americano e você for casado com um imigrante que não tenha um Social Security number válido, porém, você fez o seu imposto sozinho. Que tem como aqui, quando você faz o imposto ou você pode fazer o imposto como casado, como casado, mas fazer separado, fazer sozinho, isso e aquilo. Então se você fez o seu imposto sozinho, tem como você receber essa grana também. E o que eu acho de tudo isso? Eu acho assim, ó. Eu não sei o porquê que o governo, até procurei, não achei o porquê que o governo excluiu essas pessoas que não têm um Social Security number válido. Mas essa é a minha ideia. O que eu acho? Tem umas regras aí, né, pra saber quanto que você vai receber. Porque não é todo mundo que recebe os 1.200 dólares. Vamos supor, se você fez, se você ganhou até 75 mil dólares por ano, você recebe 1.200 dólares. E daí, se você for receber mais que isso, vai diminuindo o valor. Acho que pra cada 1.000 dólares, diminuir 100 dólares no que você vai receber. Cada 1.000 dólares que você ganhou, diminui 100 dólares. Uma coisa assim, tem uma regrinha aí. E como casal, se o casal recebeu menos de 150 mil dólares naquele ano, no ano, no imposto de renda, se ele declarou menos de 150 mil dólares no ano inteiro, daí os dois receberiam 1.200 cada um. Lógico que tem essa regra, se você recebeu mais, daí vai diminuindo até chegar um valor que você não recebe nada. E eu acho que o motivo, tá, é a minha opinião aqui. Eu não sei, eu não achei nada. Mas eu acho que faz sentido é que se o governo tá usando o quanto você ganhou pra poder calcular o quanto você vai receber, e se o Social Security é a única maneira real de saber o quanto você ganhou naquele ano, né, porque quando a pessoa vende alguma coisa pra você valorizar o seu Social Security, então, tipo, mesmo que você minta no imposto de renda, o imposto de renda sabe o quanto você ganhou e quanto você gastou e tudo mais. Então, eu acho que não tem como eles calcularem, não tem nem como eles confiarem, você não tá colocando um número válido ali e não tem como eles saberem exatamente se aquela informação que você tá colocando é certa ou errada, isso e aquilo, então, eu acho que talvez seja por isso, tá? Eu posso tá errado, posso tá totalmente errado, mas faz um pouco de sentido. E o brasileiro, no caso do brasileiro, no caso do imigrante, né, eu falo brasileiro porque esse canal é pra brasileiro, então eu falo brasileiro, mas no caso do imigrante, o que que o imigrante faz? O imigrante tem tem a mania de fazer o ITIN, né, que eu já até fiz um vídeo sobre o ITIN aqui, eu até coloco aqui pra vocês verem o que que é o ITIN, mas o ITIN, ele não tem nada a ver com Social Security, e é por isso que os brasileiros acham que teriam direito, porque eles estão pagando o imposto, mas eles estão pagando o imposto com o ITIN, mas o ITIN não tem nada a ver com Social Security, o que que significa? O ITIN, ele é um número que você, parecido com Social Security, tá, tem o mesmo tanto de números, tanto de dígitos, que você pega, que você aplica e você recebe, independente do seu status imigratório, pra pagar imposto de renda. E você usa esse número pra você pagar os seus impostos de renda ano após ano. E os advogados de imigração e as pessoas que são ativas aí, né, em dar conselhos pra imigração, falam que esse número ajuda você a criar um histórico de renda nos Estados Unidos, mostrando que você pagou os impostos e quando você vai fazer o seu Green Card, quando você vai aplicar pra sua cidadania, pro seu Green Card, por algum motivo, eles podem olhar o seu histórico e você pode mostrar que você agiu de boa fé porque você pagou os impostos. Porém, isso não tem nada a ver com Social Security Number. Apesar que tem alguns imigrantes que o que que eles fazem? porque o número de dígitos é o mesmo, né, então eles vão comprar carro, vão comprar isso, vão aplicar pra alguma coisa e eles usam o número do ITIN deles como se fosse Social Security, porque é o mesmo número de dígitos, né, então cabe certinho ali, às vezes eles trocam, parece que o primeiro número é diferente, ao invés de um é nove, então eles trocam o primeiro número de nove pra um e eles usam. Ou seja, um Social Security falso, né, porque não é um número de Social, ele tá usando o número falso, esse número que ele tá usando na verdade é um número que pode ser de outra pessoa. E é isso que eles fazem, é essa tramóia que acontece e eles acabaram confundindo, né, as pessoas acabaram confundindo, como essa mulher que eu vi aí no Facebook, acabou confundindo falando que porque ela paga o imposto ela tem o direito, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso não significa de maneira nenhuma que eu não, que eu ache que o imigrante não mereça nenhuma ajuda. Como eu disse, eu acho que que o imigrante ele tá sofrendo bastante com isso porque não tem como ele trabalhar e os poucos que estão trabalhando é lógico que tá ganhando muito menos e é por isso que eu sempre falo, sabe, guarda uma grana, faz aí o seu pé de meia pra em situações como essa você poder pagar suas contas e manter, se manter aqui até a situação voltar ao normal. Mas é lógico que nem sempre é isso que acontece, né, a pessoa vem pra cá, se vislumbra com computadores do ano, carros do ano, vai lá, compra uma BMW e depois se ferra, né, porque não guardou dinheiro, agora tá. Mas é isso aí, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou meio enrolado, mas eu espero que eu não tenha confundido muito a cabeça de vocês, tá? Acho que é bem simples, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aqueles lances todos que você sabe que tem que fazer, manda esse vídeo pra várias pessoas, porque faz tanto tempo que eu não faço vídeo que as visualizações caíram pra caramba, eu acho que o YouTube nem tá mandando meus vídeos mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo vídeo, tchau. Ah, e coloca aqui embaixo o que você quer ver, porque eu tô sem assunto pra colocar, pra fazer mais vídeo, então coloca aqui embaixo se você tem algum assunto que você acha que eu deveria fazer e eu não fiz ainda. Um abraço, tchau.